Nós somos os agricultores Eu acho que é assim Aqui Não é assim Você coloca o negócio aqui Eu vou escolher a coisa Não é assim Então eu vou ensinar para vocês de outro jeito Eu já volto Beleza galera Voltei aqui E vou ensinar vocês Vocês vão entrar na pasta games Do seu navegador aí Compartilhar Minecraft P Vocês vão apertar em opções O gerenciador de arquivos Vou deixar Vou deixar o celular mesmo Mas é tudo a mesma coisa Você vai entrar aqui Ok? Vai estar aqui em nome Eu vou apertar aqui No lugar que você vai colocar Agora a gente vai colocar isso O 4 O número O número é de 0 a 9 0 a 9 Mas vou colocar o 4 Porque o 4 vai ver o número Aqui Aqui Depois você vai colocar o número Que vai escrever Aqui Aqui Depois você vai colocar o número Que vai escrever Aqui Aqui Eu vou pegar o número Aqui Do Que vai estar A gente vai estar em link dele Que recebe aqui Vou ligar aqui na pressão É que eu vou deixar no Google Aqui E vamos abrir é mesmo é voltei mais uma vez então como vocês podem ver aqui eu tô aqui ó mas já vai estar aqui Sonic vermelho meu deus do céu eu ainda não testei 20 player mas eu tenho com certeza que funciona né então tá beleza galera esse foi o tutorial para vocês como vocês podem ver aqui o meu link tá vermelho meu link tá vermelho mas foi bem legal então eu gostaria que todos vocês não se esqueçam de deixar o seu like seu comentário adicionar favoritos que você gostou mesmo comenta aí o que você achou do vídeo ok beleza que você falou